Olha aí, legal, você continua sintonizada no Shopcar e nesse momento nós estamos na MW Veículos, que vocês sabem, é o momento mais charmoso do Shopcar. Aqui ao meu lado é a Elane, que vai apresentar alguns automóveis essa semana. Tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Qual é o primeiro carro dessa semana? O primeiro carro dessa semana é uma Mitsubishi Triton automática, 2014, na cor cinza, somente R$ 104,97. Isso mesmo, é justamente esse automóvel que vocês estão vendo nas imagens, é um automóvel muito confortável, espaçoso, é um automóvel que possui vários diferenciais para que o seu dia a dia não seja apenas um dia a dia comum, não é? É um dia a dia muito confortável, um dia a dia muito cobiçado, porque é uma caminhonete que todo mundo gosta, sabe da qualidade de Mitsubishi, sabe da manutenção que não é, uma manutenção cara e vem pra cá, nós temos o melhor negócio nesse carro hoje. Agora chama atenção para que vocês visualizem o motor desse automóvel, vejam só, um motor muito bem cuidado, vejam vocês a caçamba dela, muito ampla, dá pra você carregar muita coisa aí, tá? E outro detalhe, nós estamos falando de uma Mitsubishi, ou seja, tecnologia de ponta. É, tecnologia hoje, né, tudo, todos os veículos hoje tem uma tecnologia de ponta, Mitsubishi sem comparação pra esse tipo de carro, né, off-road, e pra cidade também, né, atendimento. Legal, repetindo o valor? R$ 104,900. Vem fazer um test drive nessa máquina, nessa Mitsubishi, que está à sua disposição aqui na MW Veículos. Bom, legal, hein, agora nós vamos apresentar a vocês a segunda opção da semana. Ô, Elaine, qual é a opção? Uma das melhores opções hoje é o Fiat Ponto LX, motor 1.4, 2008, completinho, e que está só R$ 24,900. E os automóveis da Fiat são automóveis, geralmente, são muito econômicos. Ele possui um espaço amplo internamente, é um carro muito ágil, é um carro para o dia a dia, é muito recomendado aí pra levar as crianças à escola, né, até mesmo fazer uma viagem. Sim, porque ele é motorização 1.4, né, vai te dar agilidade e também economia. E esse em especial foi de um dono só, é um carro super bem cuidado. Por isso que eu chamo também a atenção para que vocês vejam as imagens. Vejam só, o automóvel está sem nenhum detalhe, a pintura está em perfeito estado, pneus ok, motor, e agora vejam só esse painel, muito bonito. É um automóvel, olha, que está à sua disposição, é um preço muito legal. Ô, Elaine, vamos repetir o valor. R$ 24,900. E o pessoal pode fazer um test drive aqui na MW. Sim, fazer test drive, pega e troca, o carro é perfeito, tá, tudo original. Legal. Bom, essa foi a nossa segunda opção da semana, agora vamos apresentar a terceira, vamos lá então? Agora. Olha aí, legal, você continua sintonizado no Shopcar e nós estamos na MW Veículos. Vamos lá. Marco, esse carro é chique, viu? É uma Hyundai X35, no ano de 2011, prata, e que está num preço super legal, viu? Quanto? Esse carro dá para fazer R$ 63,900. Ah, meu amigo, agora chama atenção para que vocês visualizem as imagens desse Hyundai, olha só que maravilha. Um automóvel igualmente aos demais, sem detalhes na pintura, muito confortável, pneus ok, um amplo espaço ali no bagageiro para que você possa levar tudo aquilo que você deseja, inclusive fazer compras, né? E esse motor lindo, Helene? Esse motor, além de ser muito potente, ele também traz economia, tá? É um carro que o brasileiro está gostando agora, um tipo, né, que o brasileiro está aceitando agora, que é o SUV, né? Tem uma procura grande esse carro e essa está novinha, vem para cá. Ah, com certeza, Helene, quando ela apresenta um automóvel que ela escolhe a dedo, juntamente com a equipe aqui, né, da MW, você pode ter certeza, meu amigo, você estará olhando, visualizando aí um automóvel maravilhoso. E eu chamo a atenção também para o valor, vamos repetir? 63,900. Vocês estão abertos a todo tipo de negociação, né, Helene? Sempre, vamos negociar. Se você tiver um automóvel aí, tá, eles aceitam uma troca, eles fazem uma super avaliação para que vocês possam negociar. Gostei desse carro, muito lindo, viu? Vamos negociar, nós dois. Helene, qual é o próximo carro da semana? O próximo carro da semana é um Corolla. Corolla, olha aí, o sonho de consumo de muitos. Bom, legal, hein, então, conforme prometido, Helene, vamos fazer os olhos das pessoas brilharem, né? Olha, não tem como nesse caso, tá, é um Toyota Corolla 2012 automático com banco de couro, com 30 mil quilômetros só, o carro é muito novo. Sim, está com uma quilometragem baixíssima e é mais um automóvel que está com a pintura em perfeito estado, sem detalhes. O conforto de um Corolla, meu amigo, você, se você não conhece, eu convido vocês a conhecerem. Vejam só, um amplo espaço interno, automóvel tem bancos em couro e outro detalhe também, pneus ok, motor. Helene, é ver e levar. Marca, é ver e levar. O carro é novo, é preto, tá? Hoje, ou nessa semana, né, que nós vamos trabalhar esse vídeo, eu consigo fazer 52,900 esse carro e é um Toyota Corolla, né? Todo mundo gosta, é um carro que todo mundo conhece, alta durabilidade, um excelente mercado depois, né? Nesse momento, vocês já estão visualizando imagens da loja da MW Veículos, vejam só, é uma loja muito ampla, espaçosa, estamos repletos de automóveis de várias marcas, cores e valores. Claro que você vai encontrar algum automóvel aqui cuja parcela, valor caiba no seu bolso e se por acaso o automóvel que você desejar não tiver aqui na MW, a Helene dá um jeito, é ou não é? Só me passar o modelo, faixa de preço, que com certeza eu consigo pra você. Ah, e num prazo muito curto de tempo. Rapidão, é o tempo de aprovar a ficha. Legal, e agora chama atenção para quê? Para a equipe que compõe a MW Veículos, hoje não só, essa daí é a Luciana, que faz parte do corpo de vendas. Nesse momento, vocês já estão visualizando aí o Walter, que está em plena negociação, né, o Valtinho, e é claro, ela, a minha chefinha, a Maíra. E também, claro, ela, que está aqui, né, semanalmente, apresentando as opções da MW Veículos, que é a Helene. Amei as opções dessa semana, Helene. Tá chique, né? É o que eu falo, gente. Vem pra MW Veículos, vem fazer um bom negócio. Legal, é isso daí, vem pra MW. MW Veículos, vem pra MW Veículos, vem pra MW Veículos, vem pra MW Veículos.